Game Over Sabe o Metal Gear Solid V Ground Zero? Seguinte, você sabe que o jogo ali, a terceira pessoa, você atira e tal Daí, dá uma olhada aqui, se você jogou o jogo, você reconhece essa fase, você reconhece o cenário Cadê o personagem? Cara, eles fizeram um mod que você consegue ficar a primeira pessoa Você fala, mas cadê a arma? Tem com a arma aqui também, nessa frente, deixa eu te procurar É o seguinte, uma coisa que me deixa... não é um mod oficial, não é um mod feito pela empresa Ó, tá com a arma ali, agora só porque eu falei, escondeu a arma, já aparece É um mod feito por fãs, não oficialmente pela produtora do jogo Agora eu te pergunto, por que é feito pelos fãs, não pela produtora? Por que a produtora não se antecipou, não fez uma pesquisa de mercado Pra saber que as pessoas queriam um jogo de FPS desse estilo E transformasse ele num jogo de FPS mesmo, todo bonitinho, feito oficialmente, com teste de bugs Porque esse aqui tem alguns bugs, tem umas partes... ó, tá vendo a arminha aqui, né? Tem algumas partes, ó, a animação da pistola não é tão bem feita Às vezes você chega perto de algum matinho, alguma caixa, ela fica meio transparente Erros clássicos de jogos que são transportados pro 3D ali em first person Beleza, tem alguns jogos que... eu lembro, por exemplo, o jogo antes do Skyrim Como é que chama? Oblivion, sabe? Aquele de RPG e tal, Oblivion Daí, tinha a opção de você jogar em terceira pessoa Mesmo que a opção principal fosse de primeira pessoa Mas tinha a opção de terceira pessoa e você olhava lá, não era tão bem feito Às vezes o personagem deslizava, mas tem muita gente que prefere jogar dessa forma E a produtora dava essa opção pro pessoal jogar Mesmo que fosse totalmente sensacional Por exemplo, jogos de corrida, tem muitos que você joga em primeira pessoa Mas tem gente que gosta de jogar com o carrinho lá na frente Eu mesmo gosto mais de jogo arcade de corrida Então eu gosto sempre de ver o carrinho lá pra frente E quando tá dentro do cockpit eu acho meio esquisito, sei lá E tá, aí você fala, nossa, mas e aí, como é que eu vou fazer pra jogar? Se você tiver o jogo, o Metal Gear Solid V Ground Zero Você pode baixar esse mod gratuitamente, olha só Se você quiser fazer uma doação pros produtores, tem a opção também Mas você pode já baixar no link que tem na descrição desse nosso vídeo no YouTube Game Over